Olá, caro amigo! Olá, cara amiga! Olá, Mike's do Rio de Janeiro e arredores! Tá chegando a hora, tá chegando a hora! Agora é disciplina, comprometimento, agora não dorme, agora só estuda, não sai, não respira, agora é a hora, é isso aí! Então, pra hoje, nós temos aí mais uma dica espetacular e emocionante para ajudar a sua vida e facilitar os seus estudos. Que dica é essa? Bom, vamos dar uma olhada. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui no nosso conteúdo programático. Primeiro item diz o seguinte, reconhecer as relações entre sociedade e ambiente natural no estado do Rio de Janeiro, destacando impactos ambientais produzidos e as influências dos elementos naturais na sociedade fluminense. Então, antes de mais nada, para tudo, querido amigo, querida amiga, reflita comigo. Reconhecer as relações entre a sociedade e o ambiente natural, destacando com ênfase nos impactos ambientais. Eu pergunto a você, abre-se o caminho, é possível se interpretar este conteúdo como aquela geografia física tradicional, qual é o rio mais comprido, qual é a montanha mais alta, qual é a floresta mais verde. É possível! Ou, este item aponta para o entendimento mais moderno, mais sofisticado, do que é a geografia física, a relação entre a sociedade e o ambiente natural. Certamente que vamos aí pela segunda opção, ou seja, nesse caso, é interessante a gente entender aí questões como a contaminação dos rios, o despejo de lixo em locais irregulares, as grandes inundações, como que o relevo do Rio de Janeiro é propício a formar áreas com deslizamento de terra e áreas com inundações, ou seja, essa relação entre o ambiente natural e a ocupação humana. Por que a gente tem que pensar assim? Bom, porque é exatamente assim que está no conteúdo programático. E aí? Bom, como a maioria não está acostumada a pensar dessa forma, quando a maioria dos candidatos ainda imagina, né, geografia física e pensa, qual é a montanha mais alta, qual é o rio mais comprido, qual é a floresta mais verde. Tem que saber isso? É sempre bom saber. É sempre bom saber. Rio mais comprido é o Paraíba do Sul, a montanha mais alta é Agulhas Negras, a floresta mais verde é a Mata Atlântica. Tá, beleza. Mas e para além disso? Para além disso, é necessário entender como a ocupação humana vai se relacionar com o ambiente natural. E aí? Onde está então a nossa dica? Acompanhar o noticiário sobre problemas que envolvem a relação sociedade e natureza, como alagamentos, deslizamento de encosta, coleta regular de lixo, esgoto. Notícias desse tipo ajudam a compreender melhor a dinâmica ambiental da região metropolitana. Não por coincidência a região metropolitana, aquela da macrocefalia. Aquela do crescimento urbano desigual em relação ao entorno. Aquela que cresceu demais, que concentra gente, concentra emprego, concentra problema. É. Então, nossa dica de hoje, importante, o que é acompanhar o noticiário. Por quê? Porque você vai se acostumando com essa ideia, você vai entendendo como isso acontece na nossa sociedade. Só para a gente ver bonitinho como é que isso tudo fica, vamos dar uma olhadinha, então, numa notícia recente e que tem direta relação com este processo. Vamos lá. Olha aí. Chuva forte deixa a Bahia de Guanabara em estado de alerta. Retirado do site de notícias G1, atualizado em 11 de dezembro de 2013. É, pessoal, desculpa aí, trouxe notícia do ano passado, já passou um tempinho, mas a vida é assim mesmo. E aí, o que diz, então, essa notícia? A chuva constante que atinge o Rio desde o início da madrugada desta quarta-feira, 11, causou estragos, problemas nos transportes e deixou as ruas alagadas. Para você, caro amigo, você, caro amiga, que reside na região metropolitana do Rio de Janeiro, sabe? Foi o cão chupando manga. Foi o bicho. O Centro de Operações Rio informou que a Bacia de Jacarepaguá e a Bahia da Guanabara entraram em estágio de alerta nessa manhã. Até o início da manhã, moradores de 45 comunidades do Rio tiveram que deixar suas casas por causa do risco de desmoronamento. Então, fica aí a dica. Acompanhar esse tipo de notícia é importante para ir ganhando essa intimidade, esse conhecimento, essa habilidade de entender como que sociedade e natureza, ambiente natural, ambiente urbano, como que isso tudo se mistura no Rio de Janeiro. Bom, ao final de contas, volta lá mais uma vez, reconhecer as relações entre a sociedade e o ambiente natural no estado do Rio, destacando impactos ambientais produzidos e as influências dos elementos naturais. Nesse caso, o que nós temos aqui, então? Rapidamente. Bacia de Jacarepaguá, uma área extremamente plana, muito plana, coberta, cercada de altas montanhas, pedra branca para um lado, maciço da Tijuca para o outro. E aí, aquela água chove toda naquelas montanhas e escorre para essa área plana. No meio dessa área plana tem várias lagoas. Essas lagoas se comunicam com o mar, com canais que estão cada vez mais assoreados. É uma área propícia a inundações. O que mais? Bahia de Guanabara vai pelo mesmo caminho. Bahia de Guanabara também em seu entorno. O que a gente tem no entorno da Bahia de Guanabara? Região metropolitana leste, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Região da Baixada Fluminense, que, como o próprio nome já sugere, é uma área muito plana, e entrecortada por grandes rios, que tem os seus leitos altamente comprometidos pela ocupação urbana irregular, pelo despejo de lixo inadequado, e que são áreas extremamente propensas a alagamentos. Nos últimos anos, nós tivemos aí grandes catástrofes na região da Baixada Fluminense, Belfor Roxo, Nove Iguaçu, Xerém, só para lembrar das mais recentes. Então, mais uma vez, fica aí a dica, caro amigo, fica aí a dica, cara amiga, acompanhe o noticiário sobre as tragédias ambientais do Rio de Janeiro. Por quê? Não é só porque o Marcelo falou, não. É porque está no primeiro item do conteúdo programático de sua prova. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho